O Torino ordena o início da segunda parte. O Torino coloca-se na frente com a vantagem mínima. Está 1-0. Sérgio Busquets. Gerard apareceu no momento certo para intervir de forma decisiva. Manda um chutão lá para a frente. Não há fora de jogo. Pode tentar cruzar daqui. A oportunidade. O guarda-guerra estava lá. Cabeceia nas alturas. Este é para mais tarde recordar. Que golaço! São agora dois golos de diferença no placar. Canto de qualidade e acontece o golo. Foi um cabeceamento incendular. Reagiu muito bem na bala e conseguiu mesmo dar a direção da baliza. Bem, o treinador tirou a sorte grande com esta substituição. Ele entrou com o golo na cabeça. Precisou apenas de alguns momentos para encontrar a baliza. E lá vão dois golos sem resposta. 2-0. Vantagem de dois golos. Agora podem gerir o resultado. que é grande jogo de pés. Mete por cima das defesas. Piquet procura distribuir mais na frente. Messi com a bola. E nesta. Passa de costa a costa. De novo. Muito sólida esta defesa. Passa a isolar o colega. Messi. Tem um pouquinho para chegar à bola. E depois já não. Segurou nada. Bom rebate. Jardim Alba. Procura alguém na frente. Luís Soares. Avança a todo o gás pela esquerda. Mete a cabeça à bola. O barrigueiro esteve em grande. Crucial esta defesa do guarda-redes. Procura alguém mais adiante. Boa progressão com a bola nos pés. Mas será que vai criar perigo? É uma bola muito boa. Iniesta mete o pé à bola e ganha o lance. Recebe na zona proibida. Jardim Alba tenta colocar nas costas dos médios. Gerard. O Barcelona vem de uma partida onde não foi além do empate a duas bolas. E o perigo é anulado com esta intersecção. Messi. Bola em profundidade na ala. O defesa está com vontade de continuar este ataque. Procura espaço para tirar o cruzamento. Foi uma boa corrida na direção da baliza, mas os defesas não estavam a dormir. Pica a bola para trás da linha defensiva. Iniesta procura alguém no ataque. Sérgio Busquim. É importante começar bem a segunda parte. Os jogadores entraram com as ordens do treinador ao intervalo. Bola em corrida junto à lateral-esquerda. De Lafayette. Iniesta. O Turino já só precisa de controlar os acontecimentos para garantir o apuramento para a próxima fase. Bola longa para encontrar a desmarcação. Bola longa para encontrar a desmarcação. E tenta variar o jogo. Foge com a bola pela esquerda. Mete a bola por cima. Messi. Iniesta. Alex Vidal. Iniesta. Luís Soares. Passa muito perigoso. Volta a tentar o remate. Criou uma grande oportunidade. É, mas a defesa ficou completamente confundida. Nem evitou o passe, nem a desmarcação. Só não deu golo por falta de qualidade na finalização. Messi. 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 O lance junto à bandeirola. Rápido a recuperar a bola. Olha o remate. E é golo. Já está. 3 golos de vantagem. Cheira a goleada. Tudo fácil. Sem marcação. Era só empurrar para dentro da baliza. Quando se deixa um jogador com aquela capacidade de remate livre de marcação, o golo pode acontecer. A guarda-redes ficou muito zangada com os colangos da defesa e tem razões para isso. Rietamos a partida com o 3-0. Deloveu. O adversário estava bem posicionado em campo e não se deu nem um metro de terreno. Sai para o flanco. Uma tabulinha das antigas. Este cruzamento levou muito perigo. Foi demasiado longo. Um titi. Procura distribuir. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. E nesta mete mais para a frente. Isola o colega com este passe. Pode fazer o golo. Recebeu o passe e pode atirar. Mais um tiro. Conseguiu aliviar com segurança. Passe longo lá para a frente. Passe longo a procura de Algaim. Cortou aquele passe. Passe comprido pelo flanco. E consegue fazer o corte para longe. De Laféu ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Faz um bonito. Vira o jogo mais à esquerda. Vira o jogo mais à esquerda. Passe o que podia fazer tudo sozinho. Vieira. Iniesta. Passa muito inteligente. Sai dali com a bola. Iniesta. Meteu o pé no momento certo para ganhar a bola. Messi com a bola. Messi, salva pelo guarda-redes A equipa está a perder e começa a notar-se algum desespero Penso que este ramado foi um pouco precipitado Tenta isolar o colega Ele fez salva Recebe a bola e pode criar perigo Vai tentar tirar o cruzamento Não vacilou, foi determinado e conseguiu fazer o corte Luís Soares Mete um passe longo para o espaço Excelente passe picado E aproximamos do apito final Será que vamos ter 12 pontos em 4 jogos? Esta equipa está imparável Um drible inteligente Joga rasteiro para as costas das defesas E o árbitro assistente a sinal ao fora de jogo Foi uma jogada rápida, vertical Conseguiu romper a defesa adversária Mas a desmarcação não aconteceu no momento certo Aquela primeira alteração não conseguiu mexer com a equipa Por isso o treinador procura agora outra solução Bola para o flanco Bola longa para encontrar a desmarcação Esta jogada tinha a aura do perigo Mas acaba com uma boa intercessão Boa intercessão Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo Está a levar a bola para a zona de perigo Iniesta A Arta Turana consegue meter o pé à bola Alex Vidal Iniesta Bom posicionamento defensivo Interceptou bem o lance Luís Soares Não calculou bem a força do passe Para se encontrar com a desmarcação do colega Passe longo à procura de alguém Falta Ele vai sozinho Vai tentar o tiro Remate mal executado Luís Soares Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola Contra-ataque ganha força Tenta abrir uma brecha na defesa Passo interceptado Iniesta Tem tudo para tentar o golo Olha o tiro Que grande golo Isto sim é um golo E voltou E voltam a ampliar a vantagem A bola parecia teleguiada Levou o sentido da baliza É, tudo neste lance foi perfeito A preparação O remate O efeito Uma missão impossível para o guarda-redes E aí está Termina a partida O adversário não teve argumentos na defesa As marcações não funcionaram Os jogadores mais avançados não vinham atrás defender E a pressão no meio campo nunca existiu O que achaste desta partida Luís? A equipe A equipe